Meu Samba Cheirar pelas esquinas minha flor nenhuma Meu Samba não se importa se eu não faço rima Se pego na viola e ela desafina Meu Samba não se importa se eu não tenho amor Se dou meu coração assim sem disciplina Meu Samba não se importa se desapareço Se desapareço, se desapareço Se digo uma mentira sem me arrepender Quando entro numa boa ele vem comigo Mas fica desse jeito seu entristecer Meu Samba não se importa que eu esteja numa Que eu esteja numa, que eu esteja numa De andar roendo as unhas pela madrugada Pela madrugada, pela madrugada De sentar no meio, filho, não querendo nada Nada, nada, nada Cheirar pelas esquinas minha flor nenhuma Nenhuma flor, nenhuma flor, nenhuma flor Meu Samba não se importa se eu não faço rima Se pego na viola e ela desafina Meu Samba não se importa se eu não tenho amor Oh, se dou meu coração assim sem disciplina Meu Samba não se importa se eu não tenho amor Meu Samba não se importa se eu não tenho amor Se desapareço, desapareço, desapareço Se digo uma mentira sem me arrepender Eu entro numa boa ele vem comigo Mas fica desse jeito seu entristecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti